Qual marmita elétrica comprar em 2025? Se você está em busca de praticidade no seu dia a dia, sem abrir mão de uma alimentação saudável, este vídeo é pra você! As marmitas elétricas são ideais para quem deseja levar sua comida de casa para o trabalho, faculdade ou até mesmo para a academia, e mantê-la sempre fresquinha e bem aquecida. Mas com tantas opções no mercado, como escolher a melhor? Hoje vamos te ajudar a encontrar a melhor marmita elétrica de 2025. Vamos apresentar modelos que garantem praticidade, eficiência no aquecimento e, claro, uma alimentação saudável. E o melhor de tudo, com um custo-benefício incrível! Não deixe de conferir os links de compra com o melhor preço de cada modelo na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhuma novidade! A primeira marmita elétrica da nossa lista é a Lenox PMR-191. Seja no trabalho, faculdade ou academia, ela é uma aliada essencial para quem busca uma alimentação saudável e controlada, sem depender de alimentos processados ou gastar com refeições fora de casa. Fabricada em polipropileno de alta qualidade, essa marmita é livre de odores e fácil de limpar, podendo ser colocada diretamente na máquina de lavar louça. Sua divisória interna ajustável e removível proporciona flexibilidade, permitindo organizar diferentes tipos de alimentos de maneira prática e funcional. O sistema de aquecimento a vapor é outro grande destaque. Ele não apenas esquenta rapidamente os alimentos, mas também preserva sua textura e sabor, garantindo uma refeição saborosa como se tivesse acabado de ser preparada. Compacta e leve, ela é ideal para substituir os potes de vidro, que podem ser pesados e pouco práticos para o transporte. Com um preço médio de R$ 99,00, a marmita elétrica Lenox PMR-191 é acessível e funcional, tornando-se uma excelente escolha para quem valoriza praticidade e saúde no dia a dia. O link de compra com o melhor preço está na descrição. A próxima marmita elétrica da nossa seleção é a Generic. Com um design inovador e funcional, ela atende tanto o uso doméstico 110V, quanto o uso em carros 12V, sendo ideal para motoristas, trabalhadores em obras, profissionais de escritório e até mesmo para quem está sempre na estrada e deseja uma refeição quente e saborosa. Um dos seus maiores diferenciais é o recipiente com três compartimentos, que permite organizar diferentes tipos de alimentos sem misturar os sabores. Fabricado em aço inoxidável 304 de alta qualidade, o recipiente é durável, seguro para alimentos e fácil de limpar, garantindo praticidade no dia a dia. Pensando no conforto do usuário, a marmita possui um compartimento exclusivo para armazenar o garfo e a colher, que já vem incluídos, além de quatro pés de borracha antiderrapantes, que proporcionam maior estabilidade, especialmente quando usada dentro de um veículo. O sistema de aquecimento é eficiente e mantém sua comida a uma temperatura de até 50 graus em 20 a 40 minutos, dependendo do tipo de alimento. E o melhor, ela mantém a refeição quente enquanto estiver conectada à fonte de energia. Com um preço médio de R$ 119,00, a marmita elétrica Generic oferece excelente custo-benefício e é uma solução prática para quem não abre mão de uma refeição caseira em qualquer lugar. Confira o link de compra com o melhor preço na descrição. A próxima e última marmita elétrica da nossa lista é a Iexat Izumi. Com sistema de aquecimento a vapor, ela garante que seus alimentos sejam aquecidos de maneira eficiente, preservando o sabor, a textura e os nutrientes. Isso significa que você pode levar para o trabalho, para a faculdade ou até para a academia uma refeição caseira, fresca e cheia de qualidade. Diferente das marmitas comuns, a Iexat Izumi não contém materiais tóxicos e foi projetada com um cuidado especial para sua saúde e praticidade. Sua capacidade de 1,2 litros é perfeita para uma refeição individual, enquanto a divisória interna removível permite transportar diferentes tipos de alimentos sem que eles se misturem, mantendo a refeição organizada e agradável. A marmita elétrica é fácil de usar, basta conectar a energia e em minutos você tem sua refeição aquecida, sem perder tempo ou qualidade. Com um preço médio de R$ 189,00, ela oferece um custo-benefício excepcional, além de ser uma opção mais sustentável e econômica em relação às marmitas descartáveis. Confira o link de compra com o melhor preço na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui! Agora queremos saber, qual das marmitas elétricas que apresentamos você mais gostou? Deixe sua opinião nos comentários! Lembre-se que você pode conferir os links para comprar o modelo que mais te interessou com o melhor preço na descrição. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais dicas e novidades como essas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho